Neste vídeo eu vou te mostrar como você se torna um afiliado da Twitch Quais são os requisitos para você se tornar um afiliado da Twitch E ganhar dinheiro fazendo lives Então esse vídeo tá muito top Eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito Então fica comigo até o final Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer O seu canal de tecnologia E neste vídeo vamos estar falando sobre a Twitch Como você faz para ganhar dinheiro com a Twitch Quais são os requisitos para você se tornar um afiliado E começar a ganhar dinheiro com as suas lives Então agora eu vou para a tela do meu computador Dentro do site oficial da Twitch Do suporte deles Te mostrar quais são esses requisitos que você precisa cumprir Para começar a ganhar dinheiro e se tornar um afiliado da Twitch Então vem comigo porque esse vídeo está muito top Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Dentro do site oficial de suporte da Twitch Ok? Então muitas pessoas têm dúvida De como você faz para se tornar um afiliado Quantas lives eu preciso fazer O que eu preciso bater de requisitos E muito mais E mais uma coisa pessoal Lembrando que essas informações que eu estou te passando aqui Pode ser que elas vão atualizar daqui a um tempo Porque a Twitch vai atualizando Eles vão trazendo novas ideias Novas modalidades de conquistas para se tornar um afiliado Mas por enquanto está valendo As regras que eu vou te passar agora Ok? Então como você faz para se tornar um afiliado da Twitch E começar a ganhar dinheiro Então você precisa ter Ok pessoal? Presta muita atenção que é a parte mais importante do vídeo Vou até dar um zoom aqui Para você entender um pouco melhor Tá? Olha só Ejibilidade do afiliado Então você precisa ter Pelo menos 500 minutos totais Transmitidos Nos últimos 30 dias Então em 30 dias No caso um mês Você tem que ter Transmitidos 500 minutos Ok pessoal? 60 minutos São uma hora Então vamos fazer uma conta aqui Suponhamos que eu fiz Vamos lá 6 horas 6 horas Daria um 60 vezes 6 360 Então é um pouco mais 60 vezes 10 Dá 600 Então é um pouco menos de 10 horas Que você precisa fazer Na verdade são 9 horas Né pessoal? Se você converter Aqui os 60 minutos Tá? Olha só Vamos fazer aqui 60 vezes 9 Tá 540 Então mais ou menos pessoal Você precisa ter feito Em 30 dias 500 minutos totais transmitidos Então em média Tá? 9 horas Transmitir 9 horas de live Em 30 dias Essa é uma primeira meta Que você tem que bater Para se tornar um afiliado Outra regra Pelo menos 7 dias de transmissão Únicos Nos últimos 30 dias Então Você vai ter que escolher Durante esses 30 dias 7 dias diferentes Para fazer lives Então Suponhamos que você faça Uma live de Uma hora e meia Na segunda Outra na terça Quarta Quinta Sexta Sábado e domingo Ou escolha 7 dias Alternados É Duas lives Por É Por semana Né De tantas horas Uma hora e meia Duas horas Então você tem que fazer 7 lives Na verdade Em dias diferentes Não vale fazer 7 lives No mesmo dia Não vai funcionar Tá? São 7 dias de transmissão Nos últimos 30 dias E essas 7 lives Em dias diferentes Precisam bater Os 500 minutos Totais Assistidos Em 30 dias E você precisa Pessoal A próxima meta Terceira meta Ter uma média De 3 espectadores Simultâneos Ou mais Nos últimos 30 dias Então Cada live Que você fizer Tem que ter No mínimo 3 pessoas Agora vai Uma dica Bem legal Para você Para você bater Essa meta Rápido Pessoal Fazer as lives Os minutos E ter os espectadores Recomendo que Quando você vai Fazer a sua live Você Deixe a sua live Aberta Também No seu celular Tá? Abre numa janela Anônima No seu PC Ou abre No celular Da sua mãe Do seu irmão Pede para um amigo Se eu assistir Sua live Tá? Para bater a média De 3 espectadores Simultâneos Ok? Então uma dica Bem simples Que você consegue sim É colocar essas Essas pessoas Na sua live Vai ser bem tranquilo Ok? E você vai ter que ter Pelo menos 50 seguidores Nesses 30 dias Se você bater Pessoal Todas essas metas A Twitch Vai te enviar Uma notificação Dentro da sua conta Da Twitch Do seu canal Da Twitch Uma notificação Te convidando Para se tornar Um afiliado Da Twitch E você vai começar A ganhar dinheiro Olha que bacana Então para você Pessoal Como você vai se tornar Um afiliado Certo? Você pode Receber os pagamentos Por depósito Direto em conta bancária Com a Rame Paypal Verificar e reter Pagamentos Aqui ó Retiros Enquanto aguardo O afiliado Especificar Novas informações De pagamentos Então O que significa Reter pagamentos Isso significa Que Tá pessoal Que se você Não fornecer Não fornecer Nenhum tipo De De Conta bancária Para receber O seu pagamento A Twitch Vai reter O seu pagamento Vai acumular O pagamento Até que você Coloque uma conta Para receber o valor Certo? E os ganhos De receita São como Pessoal O que você ganha Aqui De dinheiro Na Twitch Então você ganha Várias coisas Certo? Olha só Você pode ganhar dinheiro Na Twitch Com Os bits Os bits Para afiliados Que são Olha só Os afiliados Podem usar Os bits Para começar A ganhar Receita Em seus canais Eles receberão Um centavo Por bit Usado Para share Em seu canal Assim como Os parceiros E terão Acesso a todas As configurações E recursos E recursos De sharing Com exceções Dos share modes Personalizados De parceiros Os afiliados Poderão Acompanhar A receita De bits Na guia De receita Do seu painel Então As pessoas Que estão te assistindo Podem te doar bits Que são Cada bit Vale um centavo Certo? Você também tem Um compartilhamento De receita De publicidade Para afiliados No caso Os afiliados Ganham Uma parte Da receita Gerada Por qualquer Anúncio Em vídeo Reproduzido Em seu canal Então Quando você Se torna Um afiliado Pessoal A Twitch Começa A colocar Anúncios Nos seus Vídeos Nas suas Lives Esses anúncios Te pagam Dinheiro Em dólar Então Você vai Ganhar Em dólar Uma parte É da Twitch E outra Parte É sua E esse Dinheiro É repartido Entre Vocês Ok Então Basicamente É isso Pessoal Se você Quer ter Acesso A mais Informações Detalhadas Vou deixar Esse site Aqui Para você Na descrição Do meu Vídeo Que é Um site De suporte Da Twitch Que eles Te dão Todas Dicas Essenciais Para você Se tornar Um afiliado Da Twitch Então Se você Tem mais Interesse O link Está na Descrição Então Se você Gostou Do vídeo Não se Esqueça De deixar O seu Like De se Inscrever No canal Porque Isso vai Estar Me ajudando Bastante E me Motivando A gravar Mais Vídeos Para vocês Então Se você Gostou Dá um Like Se inscreve No canal Porque Eu vou Ficando Por aqui Até a Próxima Tamo Junto Valeu E até O próximo Vídeo Valeu Pessoal Tamo Junto Tchau